E a polícia de Rio Preto vai chamar vítimas de assaltos recentes na cidade para fazer o reconhecimento de criminoso preso depois de assaltar uma farmácia no fim de semana. Nas imagens do circuito interno de segurança, o homem de camiseta vermelha e boné branco entra na farmácia, olha de um lado para o outro. Por alguns minutos, ele e um atendente não aparecem nas imagens e quando voltam, o criminoso está com a mão no bolso, o que, segundo a polícia, está simulando estar armado. O funcionário pega dinheiro na gaveta e entrega ao assaltante, que logo em seguida sai tranquilamente. Ele foi preso pouco tempo depois e disse que saiu da cadeia há 40 dias e para manter o vício das drogas, cometeu os assaltos.